Olá, avisada, beleza? Tudo 100%, tudo chique, bacana, hein? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vim fazer um vídeozinho aí pedido de um inscrito, ele pediu pra fazer um vídeo de como que tirar os estribinhos aqui da porta. Esse estribinho aqui é de plástico, eu não vou tá tirando, mas vou tá ensinando como que tira aqui. É bem simples de tirar, mas caso tenha dúvida aí, né, eu vou tá explicando pra vocês como que faz pra tá tirando aí. Já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Começa a me seguir no Instagram, que tá o link na descrição. É só você clicar, que você já vai direto lá, que as coisas estão saindo bem antes de estar aqui no YouTube, beleza? Então, me ajuda a chegar aos 400 seguidores, que a gente tá em 370, e aqui a gente tá em 566, muito obrigado. E a gente tá rumo aos 600 inscritos, bora lá, beleza? Então, avisado, ó, é bem simples de tirar, mas pra precisar, vocês vão ter que precisar comprar uma ponteira da parafusadeira de estrela. Ela é diferente, né? Caso vocês já tenham, não vai precisar comprar, mas quem não tem, vai ter que tá comprando pra tirar. É isso aí, ó, é uma ponteira estrela, vai tá aqui do ladinho da porta. Esse aqui é da 710, né? De 710, 719, acho que é tudo igual. Não muda, ó, são 3 profusos, o nosso não tem 3 aqui, 1 tá faltando. Mas é esse aí, ó, aqui, ó, você solta esse aqui, soltou, daí vai ter que soltar a borracha um pouquinho, pra conseguir tá tirando. Aí, ó, daí, você vai tá com uma chave fenda aí, né? E vai tá puxando aqui, e daí tem mais esses dois parafusos. Esse aqui, ó, esses aqui, uma cabeça menor, é estrela, só que é menor. Então, vai ter que tá comprando uns dois aí, né? Ou se já tem, já dá certo. Aí, ó, esse, esse, são 5 parafusos. Esses aqui, esses aqui. Tá, aí vocês arrancaram todos esses parafusinhos aqui, ó. Ó, os parafusos aqui, ó. Opa, tá desfocando aí, foi mal. Esses parafusos aí, soltou? Daí é só tirar esse aqui, ó. Daí fica facinho de vocês tirar, né? É um pouco trabalhoso, mas não é muito difícil. É, como eu falei, eu não vou tá tirando, porque a gente não tem como, não tem nada pra mexer ali. E daí, é, vai ser, ó, eu acho que pra colocar é um pouco mais difícil. Mas pra tirar, vocês tiram até facinho, entendeu? Daí tem que soltar o carpê aqui um pouco, o nosso sem carpê, né? Então, mas é isso aí, gurizada. É um vídeo curto aí, explicando pra vocês aí, ó. Espero que vocês gostem desse vídeozinho, é um vídeo curto, mas... Eu acho que ajuda você aí que tá pedindo aí nos comentários, né? Eu não tô lembrando o seu nome, mas... É, eu acho, espero que te ajude. E, olha, gurizada, a gente fez um... Um suporte aqui pra tá pondo... É, o sabãozinho. Só que a gente vai tá tirando esse aqui e comprando outro. Porque, ó, esse aqui, ó, a gente... Pra quem não sabe, aquelas grafinhas de refrigerante, pititinha. Daí a gente pegou, colocou o sabão, fez um tampinho na... E ele pintou de preto aqui e colocou esse suporte. Ficou legalzinho aqui pra tirar. Só que daí ficou meio ruim pra tirar, ó. Ele bate aqui, desse tem que tirar. Mas, a gente vai tá comprando um que eu vi lá no Zeca... Do canal do Zeca do Pui. Transportes Zeca. Vamos dar um salve pra ele, hein? Ele colocou nessa tampa aqui, ó. Um negocinho aqui, não sei o nome... Que vem pra congelar nas garrafas, sabe? Que naquelas garrafas que tem um negocinho sem enche de água, e coloca no congelador pra deixar a água mais gelada. Daí você coloca aqui e faz aqui o adaptador pra tá, tipo, apertando. Daí coloca aqui dentro. Mas tem uns pra comprar que é 10 pila. Ele vai tá comprando e eu vou... Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um videozinho pra vocês mostrando como que é. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Espero que ajuda você aí, tá... É... Tirando o estribo. Eu acho que é esse aqui, né? Que você tá falando de plástico, porque... Só tem esse e mais pra frente que tá querendo colocar aqueles estribinhos que vem aqui... Aqui embaixo, sabe? E mudar nessa padaninha aqui. Olha, o pneu tá tudo sujo já, né? Tava com o pretinho. Só que o pai cortou o grama, mudou tudo e saiu tudo pretinho. Mas pegou o chum também. Mas é isso aí, pessoal. Beleza? Espero que tenha gostado do video aí. É muito importante você tá deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando todas as indicações por não perder mais nenhum video aí. Deixa eu virar aqui. E me seguir no Instagram, que tá aqui embaixo no link da descrição do vídeo. Só pra você clicar. Me ajuda aí, tá chegando 600 inscritos. Agradeço a todos que estão inscritos aí, sempre. É... Curtindo, compartilhando o video aí. Compartilha pros seus amigos pra tá me ajudando, beleza? Será que nós temos adesivo aí? Ó, pessoal. O meu adesivinho aí do Gustavo Henrique. Mais pra frente eu vou tá trazendo mais adesivos aí pra vocês. Quiserem... Quem me encontrar aí, quiser tá pegando adesivo aí com a gente, beleza? Tá trazendo aí, beleza? Valeu, tudo de bom.